Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh DJ Paul no beat, oh oh, fábrica de hits Ando com Nike de mil no meu pé O meu cavalo é uma XRE Bolso forrado, tenho o que ela quer Ouvir minha voz, tu já sabe quem é Espeitar quem soube enxergar Onde a gente chegou Oh oh, oh oh, oh, oh Muitos tentou derrubar, mas Deus abençoou Oh oh, oh oh, oh, oh Conhecido na favela e no asfalto Meu som tocar no gol e na BMD Considerar a fase 1 e passou, hoje tá favorável 20 e 22 tamo empilhando nota E isso é um fato O meu cordão de ouro é tipo uma medalha Serve pra lembrar de tudo que passei 2012 nós só imaginava Hoje tá bem melhor do que eu imaginei Tô no jet de Ferrari Vou de baile, baile Separando as onça dos Globo Guará Meu congentinho da Nike Me deixa mais Javi Tudo que eu quiser Só manda buscar Enche a van de GP Leva lá pro meu AP Hoje vai rolar festinha Balinha IMD Na língua vai derreter Mas adora esquimão Ando com Nike de mil no meu pé O meu cavalo é uma XRE Bolso forrado, tenho o que ela quer Ouvi minha voz, tu já sabe quem é Deitar quem soube chegar Onde a gente chegou Muitos tentou derrubar Mas Deus abençoou Ela tá emocionada Só me ouvia pelo fone Agora tá aqui pelada Pronta pra sentar pro homem Minha festinha é privada Não entrar com o telefone Se fica de luz apagada O bicho pra ponte come A fábrica de hits A fábrica de hits A indústria A número 1 A número 1